E aí galera, tudo tranquilo? Sejam bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal. Pra quem não me conhece, meu nome é Magny Diaz Sampaio. Galera, eu vou trazer um vídeo aqui rápido pra vocês, trazendo uma dica super importante na hora que você for colocar a capa de banco na sua moto. Beleza? Então galera, existem dois tipos de capa de banco. Existe a capa modelo original, vou até rasgar aqui, que é essa daqui ó. Olha só, materialzinho bem finhozinho, certo? E agora de um certo tempo pra cá, tem aparecido essas capas aqui galera, ó. É a chamada capa emborrachada, é capa grossa, tem vários nomes, não sei como é que chamem na região de vocês. Olha só, material bem mais grosso, bem mais resistente do que a capa modelo original. pode ver a diferença ó, não tem comparação, aqui ó. Olha só, a diferença é nítida. Então o que acontece? A dica que eu dou pra vocês, na hora de trocar a capa de banco na sua moto, é você colocar uma capa grossa, ou uma capa emborrachada, não sei como é que chama aí na região de vocês. É desse modelo aqui ó. Material bem resistente. Não rasga com facilidade, certo? Outra vantagem muito, muito, muito grande. Às vezes o banco da moto, ela tem vários defeitos né, a espuma tá rasgada, tá cheia de avaria. Com essa capazinha aqui, na hora que você monta a capa no banco, vai ficar o defeito aparecendo na capa, porque a capa é muito fina. Já com essa não, você monta, por ela ser grossa, não vai ficar aparecendo o defeito na capa do banco. Acho que deu pra entender né, então ela tem essa vantagem, por ela inibir o defeito do banco, da espuma do banco, por ela ser uma capa muito grossa. E além disso, bem mais resistente, vai durar, olha, se essa daqui durar, vamos supor, seis meses, essa daqui vai durar dois anos, três anos, até mais, certo? Não tem nem o que falar. E a vantagem dela, é que ela vem vários modelos, não igual a original. A original vem só, ela fininha aqui, modelinha original, algumas é o nome Honda, certo? Já essa aqui não, ela vem preta aqui, que é o nome Honda, tem até aqui outros modelos aqui pra mostrar pra vocês, aí você pode tá dando um toque a mais na sua moto, né, dando um grau a mais, personalizando, né, essa é a palavra certa. Fica mais bonito, ó, colocar um banco vermelho na sua moto, aí ela vem, ó, tem com vários nomes, ó, nome da circuit, aqui tem nome fixa, Fox, Fox, tem ela, Honda, duas cores, branco e vermelho, tem essa bege aqui, que também é muito bonita pro final. Olha só, olha só, olha só que linda. Só pra vocês terem ideia, essa capa é tão, tão massa, tão legal que você pode ver, ó, que ela vai diferenciando, ó, você vê que o material dessa vermelha aqui, ó, é diferente do material desse daqui, ó, certo? Esse aqui é tipo umas escamazinhas, ó. Ó o material dessa preta, que é aquela primeira que eu mostrei, ó, é diferente dessa bege, ó, essa bege, ó, essa bege, ela até estica mais, ó, bem mais flexível. É o mesmo material da capa do banco original da Pop 110, aquela que vem uma capa vermelha, vocês podem ver, ó, bem de pertinho, que ela é tipo escamosa, assim, ó. Essa capa aqui, galera, dura demais, demais, demais mesmo. Então, galera, esse é o vídeo de hoje, vídeo rápido, direto e reto, assim como é o nosso canal, sem enrolação. Quando você for colocar a capa de banco da sua moto, coloca uma capa grossa. Diversas e diversas vantagens. Outra duvidazinha que eu acredito que deve rolar. Se você comprar a capa de banco, por exemplo, da Titan 150, que é esse modelo aqui, ó, dessa fininha, vai vir aqui, ó, o design aqui do banco, né, que o banco da 150, bem na frente dele, ele tem tipo um, dois beijos, assim, ó. Olha só, chega, o banco vai entrar, né? Beleza. Aí você vai dizer assim, mas essa capa grossa, ela vem pra, vai vir, vou ter que comprar a da Titan 150, se a minha moto for 150, ou se a minha moto for uma Brose, vou ter que comprar a da Brose, se a minha moto for uma Titan 2000, vou ter que comprar a Titan 2000? Não, simplesmente, vou dar esse exemplo aqui, ó. Essa capa aqui, ó, ela vai dar na Brose, na Titan 150, todas, pode ser 2008, 2010, 2014, 2000, Titan 160, 99. Agora, ela só não vai dar, e alguns modelos ainda dá, na Pop 100, porque a Pop 100, o banco dela é muito comprido, ela fica muito esticada, aí você vai ter que comprar uma da Pop 100 mesmo, mas ela vem de todo modelo, toda cor, o nome Honda, nome fixa, certo? Mas é porque o banco da Pop 100 e o da 110 é o banco mais longo, beleza? Mas de todas as outras modelos de moto, você pode comprar, ó, que ela vem assim, ela já vai haver um tamanho único, que vai dar em todas as motos, é só saber adaptar aqui na frente, na hora de montar, todos os mecânicos vão saber, né? Então, a vantagem dela é essa, ela precisa você comprar especificamente para aquela moto, beleza? Então, galera, esse é o vídeozão de hoje, espero que vocês tenham gostado desse conteúdo, se gostou desse vídeozão, não esquece de deixar aquele like, beleza? Para fortalecer o nosso canal, não se esquece de se inscrever, até o próximo vídeo, e valeu, galera!